O resumo do dia conversa com o deputado estadual Júlio José de Campos, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Ele atualmente está no União Brasil. Ultimamente tem saído rúzgas no União Brasil, até por conta da definição ou não da saída do presidente da casa, da AL, Eduardo Botelho, e a forte atuação do deputado Júlio Campos na Assembleia. E a especulação também de que haveria uma debandada do União Brasil para outros partidos, ou apenas um partido. Está aqui o senador Júlio Campos para comentar essas declarações. Inicialmente, deputado, com relação à declaração do governador Mauro Mendes, que disse que a União Brasil é maior agora na gestão dele e não na do senhor. Obrigado pela presença. Realmente, o pequeno partido do passado, União Brasil, conseguiu elegê-lo governador do Estado, conseguiu eleger uma boa bancada de deputados e cresceu bastante com a presença do governador Mauro Mendes, do senador Júlio Campos no Senado Federal e dos deputados estaduais e federais do partido, o que significa que todos nós participamos. Ninguém trouxe mais filiados da União Brasil do que nós. O nosso partido tem 54 mil filiados, 50 mil foram filiados na gestão de Jonas Pinheiro, de Jaime Campos, de Júlio Campos, de Oscar Ribeiro, de Dilmar Dal Bosco, que foram os últimos presidentes do antigo Democratas. Por que o senhor bate na tecla da organização? É o princípio partidário de um bom partido? Sim, não existe partido que funciona com a comissão provisória ou sem comissão provisória. No caso nosso, nós não temos comissão provisória em nenhum município de Mato Grosso. Os 22 diretórios que foram eleitos dois meses atrás, quando elegeu o diretório regional, que é presidido pelo atual governador Mauro Mendes, foram anulados. Essa desorganização acusada pelo senhor, isso deixa indefinida, por enquanto, a bancada na L se permanece ou não na União Brasil? Veja bem, nós temos que, a pressão do interior é muito grande. Os pré-candidatos, a prefeita, vereadores do município do interior, ligam dia e noite, dizendo, e aí vai ter o partido aqui no município, vai ter o diretório para lançar candidato. Outros partidos estão agindo, o MDB, o PSD de Fábio, o MDB de Carlos Bezerra, o PL de Wellington, estão movimentando. Você vê, até poucos dias não tinha PL em Vazegrande. Hoje o PL já é um partido forte aqui ao lado da capital. E a União Brasil não tem sequer diretório em Vazegrande nem em Cuiabá. Deputado, como é que se ouvia e analisa a tese, inclusive de Fábio Garcia, que diz que político tem que entregar resultado nesse ano e deve-se falar em eleição só no ano que vem? É, eu acho que está certo, tem que trabalhar bastante mesmo. O governo tem que funcionar, governo, mas o partido também tem que funcionar. Porque é um conjunto, né? Administração e política não se faz separado. Não adianta fazer um bom governo se eu não tiver um partido estruturado com bons candidatos para disputar a eleição no ano que vem de prefeitos e vereadores nos municípios de Mato Grosso. Como é que o senhor vê a situação do deputado federal Abílio sendo desidratado a cada semana de acordo com os episódios que acontecem por lá? Olha, é lamentável, porque o Abílio é um rapaz até certo ponto inteligente, que poderia estar fazendo uma boa atuação parlamentar em Brasília, né? Defendendo teses, apresentando projetos, mas ele está se perdendo um pouco com as suas truculências, com as suas brincadeiras estranhas, um pouco assim desagradáveis, que tem causado alguns problemas junto aos seus colegas parlamentares, que chegaram até o cúmulo de já ter dois processos na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados com relação ao seu comportamento no plenário e nas comissões. Eu lamento, porque ele é uma pessoa até, meu amigo, agradável, de uma tradicional família Cuiabani, que poderia estar fazendo um grande trabalho em Brasília.